ZYC quatro nove oito cento e o senhor Tiaguinho deixou um super kit pra galera com fone de ouvido, copo, camiseta black e muito mais. Fique ligado pra ganhar o seu. Tamo junto. Quer ficar bem informado? É só ficar ligado. Já já tem o Deu no Metrópolis. A notícia não para e a música também não. Rádio Metrópolis e você no fim de semana. Fim de semana. É muito mais música. Tchau.